Oi, Vaquerama, Samuel Moro. Aqui com a Vaquerama, o Bodinho. Bodinho Rancho. É a Legião Vaqueria. Vaquerama aí. Tá dando uma esfregada diferente. Pista cheia d'água. Não dá pra passar, dá pra brincar. E aí, compadre, velho? Está em ordem? Dá para depois você dar uma passada e tirar uns dois buis na minha égua? Da hora, meu patrão. Agora o bom mesmo é quando eu vejo você correndo nela. Foi isso na mão. Foi isso na mão. Mexendo, mexendo na galaria. Mas está em ordem, né? Está tudo na paz, né? Estou sem espora. Vim só para passear mesmo. Vim só para passear. Vim só para ver a vaquerama. Vim só para ver a vaquerama de buiando o gado aí. E aí, padrão Ford? Dá o tom aí. Dá o teu talento. Agora é hora de eu brilhar, né? Dá o tom. Aí, Bodinho Vaqueiro. Brilhava nos campos aí. Jogava pelo esporte. E para quem está aí? Aí abandonou agora o futebol. E agora veio para o mundo da vaqueijada. Meu compadre deu uma lua aí para a vaqueirama. Agora vai sair ali, padrão. Só para a hora. Vou prestar. Vou boilhar, bode. Vai para o chão. Lana. Ô, bode terruidade. Vai. Vai. Vai, Chantinho. Vai, Chantinho. Vai, Chantinho. Que é isso, vaqueiro? . Meu vaqueiro aí, boca aberta. Boca d'água. Como é o boca aberto? É. Olha o boiá. Olha o boiá. É o boiá. Como é o boiá. Vamos correr para lá para o Mecarrapo, para lá para o seu lado dele. Vamos lá para o Mecarrapo. Vamos lá. E é isso aí, vaqueirama. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha aí com a vaqueirama. Deixa seu comentário, fala aí de onde é seu estado, seu município. Se é iniciante, se já corre boi. Nossa amiga aí, um vaqueiro. Um animal que tá começando aí. De esquerda. Oi, 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 oi. Ah, oi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aí você vai, deixa o espaço para os carros, bora Aqui, aqui, olha o banho aqui, olha aqui Isso Coitado de ré, viu? Não, foi Fica quietinho Pensa, bora moleque Vai derrubar Olha que bicho safado, né? É Ela é cavaleira, ela, ela, ela é celeira essa nuca Vou pegar um macetinho É moído, é moído, é moído Ei, vou contratar essa equipe Vou contratar essa equipe para fazer um bolão, vai ficar no curral Só quem tem paciência aí, o vaqueiro Ei, essa equipe já está contratada, viu? O bolão, se der certo, continua Aqui, olha, nada de barriga Aqui, olha, de lá, pô Sem dúvida Fora Fora no bucho, pé do boi Agora ela derruba Ele está roubando ela Tá E ela, isso foi bom treino? Show de bola É isso aí Parabéns aí pela evolução Se dediquem E está aí no caminho certo Tchau 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 Tchau